Ai, vai começar de novo essa nerd aqui Eu vou aqui de novo Eu vou falar pra você Qual a porra mesmo, vou falar o que eu quiser O problema é meu Eu vou deixar aqui do lado, tem um maluco aqui Apareceu do lado, seu roupa aí Apareceu do lado Tá aí, quer desaparecer nos vídeos agora Que ele está famoso Se quer meus segurantes, vocês não me respeitem seus nerds Mas é o seguinte, só podia fazer uma pergunta Quem é que escolheu esse meu segurinho? Estou morrendo de calor aqui dentro Não dá pra aguentar, vou tirar essa roupa aqui Não dá pra aguentar, vou tirar essa roupa aqui Não dá pra aguentar, vou tirar essa roupa aqui Não dá pra aguentar, vou tirar essa roupa aqui E eu vou tocar de novo Tá louco? aí 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 Música 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 . 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 Cadê a mão e bota fora, ok? Porra de água! E agora, nós vamos fazer isso aqui, vamos reunir pra ficar junto, tá? Concorda aí, seu? Concorda? Seu batalho de léga, batalho de léga! Barra, a massa tá magra, cara! A massa tá igual a bandeira de pirata! Ó o nariz, porra! Vem, 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 vem! Só pano e caveira! Cachorro quente! Ah, caralho! Tá, o que eu vou fazer agora? Fazer o quê? Vamos fazer o quê? Toma a cabeça! Vamos lá, funcionando! Ó o nariz, cara! Ó o nariz, cara! Ó o nariz! Tá aí, você tá falando? Cadê os câmeras vendas aí, os caras? Ficou massa agora? Ficou louco? Então tá, é o seguinte, quando a média boia, tá? É porque você tá comendo muita gordura, seu safado! Como é que você viu? Tá pagando graxa lá em preço de carinho! Sou burro! Se acorda, cara! O legal é que você tá fazendo dinheiro e você tá pagando! Quando a média vai pro fundo, Tu só tá comendo carinha sem graxa! Vê, Florão? Tu tá forradinho dinheiro, tá vendo bem! Tu tá vendo bem! Aí quando a média tá assim, nem sobe de baixo! Ó, esse trabalho segura! Frango, deterrado! Frango, senhor! Frango! É a piada! É a piada! É a piada! Ok? Ok? Eu vou voltar! Eu voltarei! O que você quer ganhar, Gabriel? Gabriel? Computador! Beleza! Então é um, é dois, é três e... já! Computador! 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 Não, 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 por favor! Um beijo! 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 Um beijo Tô entendendo? Minha que ganha hoje? Tá entendendo? Professor e juiz, Iguais, iguais. Imagina? Esse aqui é minha irmã, ó Iguais Isso aí Porra Agora Tá lá, que discurso Dizer que você é meu irmão Dizer que eu estou aqui, foi Tchau Dizer que eu estou aqui Dizer que eu estou aqui Dizer que eu estou aqui